DJ Pereira, DJ Boy, DJ Vitor Vem de sorrisinho que nó vai de pentão Engatilhado e apontado na cara do fraude Nóis mete macho na picada, nóis toca o canhão Drasticamente nóis mudou com autenticidade É que nóis foi do chinelinho pra ser despercebido Quando voltei foi de trato, assombra a milho e duque Foi liberdade pros quebrada que se encontra preso Muita fé na caminhada é o que resume E no mundão cê sabe qual é a pegada Nóis já manda o papo Que a morena é mó bandida, nóis já tá ligado Bagaceira, hoje tô afim de viver Porque a vida gosta de surpreender Vem de sorrisinho que nó vai de pentão Engatilhado e apontado na cara do fraude Nóis mete macho na picada, nóis toca o canhão Drasticamente nóis mudou com autenticidade É que nóis foi do chinelinho pra ser despercebido Quando voltei foi de trato, assombra a milho e duque Foi liberdade pros quebrada que se encontra preso Muita fé na caminhada é o que resume No fone e bluto, ligação da sua Eu pegando brisa de Royal e Red Bull Quatro da bolota azul E os pretos tá como as pilha de nota Fazendo patrimônio entre anjos e demônios Eu tô vivendo a vida guiado por Deus Ontem na quebrada, dois deram mancada Trombou com os camaradas e saíram mancando De lacostada, de lupa dourada Nós dando gargalhada do mundo girando E girou, blindado por Deus nosso bonde chegou E girou, e blindado por Deus E aí menor, essa é pra favela Nós manda com muito orgulho Nós é vencedor e tá na porra do bagulho Só moleque brabo fazendo muito barulho E eu tô botando os trampos pra machar Tô correndo de me acomodar Contrariando todos que desacredita Nós vai prosperar Ah vai, sei que muitos não vão aceitar Se acostume pode segurar Que os moleque tá liso e não corre mais de viatura Ei boy, liga o Pereira, chama o DJ Vitor Separa pra nós mais água de bandido Porque hoje nós vai voar Por mérito da firma elevar É o VG que tá chegando pra patrocinar É milionário, não tem mais do que se preocupar É nós minha quadrilha Somos uma família O que tá ali da caranga é o teto conversível Bem MW, conhecida de Z4 Bob e o teto dela na frente dos bicos Vê a placa berrada dos comédia, não me sacou Fala de mim, mas na cara Tu me acostumando a ser comentário Um dicionário de palavras Que não tem valor e nem vale salário Vou sacar da Lacoste, vou de Big Croc Com a fita de couro que nós vale ouro Esse é o motivo que te deixa em choque Há 24k na cara e no pescoço Vou sacar da Lacoste, vou de Big Croc Com a fita de couro que nós vale ouro Esse é o motivo que te deixa em choque Há 24k na cara e no pescoço Aguando com a Anga, ei Tô fazendo história e não me stores Robin Hood, terror dos boy Passa nada, quem tá é nóis Aguando com a Anga, ei Tô fazendo história e não me stores Robin Hood, terror dos boy Passa nada, quem tá é nóis E no sossego de malandro eu chego conduzindo a métrica Saio pilotando aquela mechpa Superativo pra quem já me viu na quebra quebrado Com os pés descalço e pedalando as bicicletas De pedalada em pedalada nós marcamos gol De passo em passo minha passada ela valorizou Virei rei das verificado, pai da versificação E se nós não valia nada agora o voucher de milhão Estouramos a boca do balão Hoje é boot de um barão Na vira mação eles pensam que eu sou mação E elas acham que eu sou ladrão Estouramos a boca do balão Hoje é boot de um barão Na vira mação eles pensam que eu sou mação E elas acham que eu sou ladrão Tô fazendo história e não me stores Robin Hood, terror dos boy Passa nada, quem tá é nóis Agenda com a ángua Tô fazendo história e não me stores Robin Hood, terror dos boy Passa nada, quem tá é nóis Tô chegando de macião pra poder falar Que por aqui tá tudo bem, só tem a melhorar Tá tudo melhor que antes, não posso negar Que nóis tá em outro patamar Só tenho a agradecer por me abençoar Papai do céu não me abandona, só me ensina Que esse mundo é nosso, nóis tá aí pra somar Pra fazer o mundo um lugar melhor Tô furgando, tô ostentando Saúde e família a mim Tudo que eu amo Tô furgando, tô ostentando Saúde e família a mim Tudo que eu amo Revolucionário Em busca dos batacos Qualquer fita dá um salve nos frutos aliados Revolucionário Em busca dos batacos Qualquer fita dá um salve nos frutos aliados Que eu tô com o Pereira Pesado 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 Revolucionário Em busca dos batacos Qualquer fita dá um salve nos frutos aliados Miso, nudo, novo, fui de jet Fui cagua de coca, sou leitor, me deixa leve Se hoje eu fico louco, é sem estresse Tô folgando um pouco de Lala de Juliette Mino, o tempo passa, tudo muda, mena, picadilha Eu perco o dia, eu perco o cê, mas não perco minha rima Cê quer me dar, cê quer me ter, mas não aceitar minha vida Filha, se toca, se decide, sentou, sai de cima Original, inimigo dos fraudes Façando sempre de quem gosta na maldade Oi, desce aê, sobe aê Que hoje ela tá louca, chapada de MD Oi, desce aê, sobe aê Que hoje ela tá louca, chapada de MD Encostei no Pereira, o DJ Boy tá aí DJ Vitor, valeu por me fortalecer Música 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 Legenda por Sônia Ruberti